As reclamações do técnico do Flamengo sobre o calendário do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, está muito puxado. Depois que o Flamengo perdeu de 4 a 1, o técnico Tite reclamou muito sobre o calendário, o cansaço e os jogadores machucados. As análises dos comentaristas, também a vitória do Botafogo, que reassumiu a liderança do Brasileiro. Confira o debate esportivo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. E ontem, se não me engano, foi o Rossi que bateu na tecla das 66 horas, que é, na verdade, o tema que o Tite está... O Tite não está dizendo de forma genérica que o calendário é ruim, isso todos já sabemos, o calendário é ruim. Ele está batendo muito na tecla de que tem se repetido a situação das 66 horas, que é o mínimo que foi aceito num acordo. O correto seria 72 horas, no Brasil se reduziu para 66, e muitas vezes os times que estão envolvidos em 3 competições, como é o caso do Flamengo, e às vezes são 3 competições que não são todas organizadas pela CBF, tem que CBF e Comebol, então, né, tem interesses de transmissão pela televisão também, às vezes aqui do nosso grupo, às vezes agora de outros grupos também, né, de realocar jogos, então tem um... Todo mundo tem uma pontinha de culpa aí. É um tema muito complexo, né, agora, eu até escrevi isso na minha coluna, né, uma coluna meio que de transição, vindo dos Jogos Olímpicos para cá, né, que tem um questionamento que eu acho que se faz no esporte olímpico brasileiro, é assim, a gente quer o esporte de alto rendimento, a gente quer ganhar um monte de medalha, ou a gente quer o esporte como qualidade de vida, né, esporte associado à saúde e educação. Então, não é uma opção tão simples de falar, não, só quero esse, só quero aquele, até porque um alimenta o outro, mas assim, qual é o nosso foco, né, e aí eu fiz uma pergunta parecida para o futebol brasileiro, qual é o futebol que a gente quer? A gente quer um futebol tão organizado que ele nos leva a nos unir? Então, assim, vamos parar tudo, vamos conversar e vamos organizar, o calendário vai ser racional, vai ser o menos pior para todo mundo, né, aliás, menos pior não existe, menos ruim para todo mundo, ou a gente vai continuar usando o caos como método de trabalho para na hora que der errado, pode dizer, mas também, né, é tudo uma bagunça, o gramado é ruim, o juiz é ruim, o calendário é ruim, tudo é ruim, então eu não consigo botar o meu time para ganhar. E não estou dizendo aqui que o Tite faz isso, mas me parece que, é um troço meio contraditório, mas parece que a bagunça do futebol brasileiro cria uma zona de conforto, para explicar o resultado, mas também, né, o resultado é ruim. É uma molheta que, ela fica eternamente do seu lado, você vai pegar ela na hora que você acaba não tendo um bom desempenho. Às vezes o time nem... O Flamengo agora, por exemplo, abraçou a causa das 66 horas, 66 horas parecem explicar tudo que existe errado no Flamengo. Às vezes, Barreto, o time nem perde e o Tite usa essa justificativa até para ajudar a justificar e reforçar uma tese, até justificar um desempenho ruim também, que aconteceu recentemente. Não é legal jogar com 66 horas de intervalo. Não, mas é legal também que é ruim. Mas é só isso, não é só isso. Não é só isso. É que o que você disse, o questionamento de que o Flamengo tem um elenco, ou deveria ter um elenco, mais preparado para suportar o excesso de competições do que os outros, ele não é absurdo, ele não é tirado do nada. É porque não é uma novidade, né? O calendário ruim não é uma novidade. A gente não está sendo surpreendido com um calendário ruim. E hoje a gente está vendo outros elencos que conseguem fazer isso. O Botafogo hoje tem um elenco. É, o Fortaleza que não tem um elenco rico. Mas o Botafogo hoje consegue mexer no time no segundo tempo, como a gente disse aqui, mantendo um ritmo, um volume de jogo, talvez até aumentando um pouco. Ontem, no segundo tempo, no Botafogo entraram Alan, Tietê, Matheus Martins e Tiquinho, né? Entre os jogadores que entraram em campo. A famosa história do seriam titulares em qualquer... Exatamente. O Flamengo, é claro que, assim, para a gente explicar o jogo de ontem, a gente tem que passar obrigatoriamente pelo desfalto que o Flamengo teve. Seria um outro time. É claro, o banco seria outro. As peças de reposição até... Mas do ponto de vista do Botafogo, a gente sempre tem que pontuar. Os problemas do adversário são sempre problemas do adversário. Claro, a gente vai falar sobre isso. Até porque isso faz parte do mérito do Botafogo também. O Botafogo pode dizer, o Flamengo estava com problema? Eu fui lá e atropelei o Flamengo. Sabe por quê, Barreto? Porque nesse jogo especificamente, o Botafogo teve um dia a mais de cansa que o Flamengo. Mas se a gente pega o calendário dos dois até o jogo de ontem, ele é idêntico. Nenhum deles teve... Lembra a gente mostrou uma conta aqui? A gente mostrou uma conta, um levantamento que o Espião Estatístico fez. Ah, o que será que está acontecendo? Estava tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Mesmo o número de jogos. Ali varia um pouquinho mais para o Fortaleza, porque tem... Copa do Nordeste, o Cearense começa muito cedo. E aí viaja um pouco mais também. Isso, às vezes, impacta no intervalo entre o jogo e o... Só. Por isso que é algo que tem que ser previsto na hora de montar o grupo. Porque o futebol tem se tornado mais intenso na medida que os anos passam. Cada vez mais a intensidade impacta nas vitórias. Um time intenso tem vantagem sobre quem não é intenso. Então, na hora de planejar o seu time, o aspecto físico precisa estar em evidência. Por mais que o Flamengo tenha como característica a qualidade técnica dos seus jogadores, a parte física tem que estar pelo menos no mesmo nível de prioridade. Em alguns casos, como é o caso do Botafogo, está acima. A parte física está com prioridade máxima na hora de avaliar um perfil de jogador para ser contratado. Mesmo que tenha dinheiro para investir, o Flamengo também tinha dinheiro para investir. Fez as escolhas dele com as peças que tinham no mercado, de acordo com o futebol que ele imaginava. Só que isso impacta demais. Por isso que é importante um clube ter consciência do futebol que ele quer executar no início da temporada. E como que ele vai sustentar esse futebol. Olhando para o mercado e trazendo as peças que consigam entregar aquilo durante o ano inteiro. Porque o calendário é o mesmo para todo mundo. E quando tem uma sequência de lesões, também é legítimo perguntar. Será que pode ser consequência do trabalho? A resposta pode ser sempre não. Não, não é não. Pode ficar tranquilo que não é. Ok. E musculares? Mas são problemas como o Flamengo teve ontem aos 5 minutos. Arrascaeta? Provavelmente fora do jogo contra o Bolívar. E o Arrascaeta é um jogador que tem tido problemas musculares em todas as temporadas. Pelo menos 2 lesões musculares por temporada ele tem tido já desde que... Vamos botar aí de 3 temporadas para cá. Todo ano ele tem 2 lesões musculares ali. E como o Barreto falou, é claro que esse questionamento ele é totalmente pertinente. Pera aí. Se o Pedro estoura a musculatura posterior de coxa na quarta-feira. Na quinta-feira. No mesmo dia o Gabriel estoura. No domingo o Arrascaeta estoura a musculatura também. É claro que tem uma carga de jogos em cima disso. De alta minutagem dos jogadores. Mas será que não tem algo de treinamento? É justo perguntar. É uma dúvida que a gente tem. E a gente nunca vai poder dizer se é ou se não é. Mas a gente pode perguntar. Não adianta ficar nervoso com pergunta. Não adianta querer dar invertida. Aliás, Coutinho, te interrompendo brevemente. Esse é um assunto que a gente pode separar um programa, Barreto, um dia para discutir. O nervosismo que os treinadores estão apresentando nas coletivas de imprensa. Porque são questionados por coisas completamente pausíveis. Eles precisam explicar para o torcedor. Por mais que para eles pareça uma pergunta boba, o torcedor não é. Então ele tem o dever de explicar. Eu já trouxe aqui uma percepção que eu tenho sobre esse tema também. É fruto da nova política de comunicação dos clubes brasileiros. Hoje em dia quem fala é o treinador. O jogador fala pouco. O jogador fala ali em saída de campo, dois minutos. Às vezes escolhe um podcast e vai lá e fala duas horas. Que é direito dele também. Mas enfim, não é do jogador que a gente ouve a visão do que acontece em campo. E o treinador está disposto depois de cada jogo. E assim, todas as perguntas são desovadas para ele. Isso estressa, né? Em contato permanente com a imprensa. Isso estressa realmente. Gente, agora só para a gente não fugir dessa parte tática do jogo também, que é importante da partida de ontem. Acho que o Flamengo no primeiro tempo consegue dar uma desacelerada. Para mim o primeiro tempo ele é um embate de ritmo. Era o Botafogo querendo acelerar, o Botafogo querendo intensificar o jogo. E o Flamengo querendo pisar na bola, querendo tirar a velocidade, querendo tocar de lado, querendo esfriar um pouquinho aquilo que o Botafogo faz de muito bem nos jogos. Mas o Botafogo quis fazer isso por entender que desgastaria o Flamengo ou porque é uma característica do próprio Botafogo? Eu acho que é característica. É um time de muita intensidade, né? Eu acho que o Botafogo versão 2024 é um time que consegue lidar melhor quando o adversário quebra isso do que quando acontecia no ano passado. No ano passado era um time basicamente vertical de contra-ataque. Esse ano, os gols do jogo de ontem são gols construídos. Terceiro gol do Botafogo, o Botafogo troca a parte durante mais de um minuto. Tem os movimentos ali muito bem elaborados. A gente tem, por exemplo, do primeiro para o segundo tempo uma mudança do posicionamento do Almada com o Savarino, que eles partem, né? É um quarteto de frente muito móvel do Botafogo, mas no primeiro tempo era o Almada mais por dentro, o Savarino partindo do lado esquerdo. No segundo tempo isso troca. Acho que o Flamengo até consegue dar uma leve equilibrada no jogo ali por volta dos 25, 30, que é quando faz o gol, tem mais duas boas chegadas ao ataque. Mas aí vem o segundo tempo e pra mim, além da parte física, tem uma mexeira do Tite que eu acho que é fundamental pro maior domínio do Botafogo. A Jéssica já citou isso aqui, o Gerson teria que sair, tava dentro do plano, ninguém tá dizendo aqui que o Gerson tinha que ficar, mas... Tinha o Lohan no banco também, né? Tinha o Lohan, tinha o Matheus Gonçalves. A partir do momento que você saca o Gerson, que você sabe que você vai sacar o Gerson, e o jogo tá se apresentando a você com o Gerson sendo influente no campo adversário, saindo da direita pra dentro. O gol do Flamengo tem uma parte do Gerson que pouca gente vê. Ele não toca na bola, mas ele dá uma flutuada da direita pro meio, nas costas do volante do Botafogo, atrai o Bastos pra fora da linha, e é justamente o espaço em que o Bruno Henrique traça a diagonal da ponta pro meio e ataca a profundidade, já que o ponte fica da condição pro Bruno Henrique. O Gerson vinha conseguindo fazer com que o Flamengo tivesse um pouco mais de aproximação no campo de ataque e retenção de bola. E o Léo Ortiz era o cara que, à frente da saída de três, entre os dois zagueiros e o Alan, recebia e escolhia a melhor jogada. Se ia dar o passe em profundidade, como ele deu pro Bruno Henrique, se ia conduzir e, num segundo momento, dar o passe pro Carlinhos, que o Carlinhos perde o gol, ou se ia pisar na bola, desacelerar um pouquinho. A partir do momento que você perde o Gerson e tira o Léo Ortiz dessa função, o Flamengo perde qualquer referência de posse que poderia ter naquele jogo. E aí o Botafogo deita e enrola. Essa questão da transição... Passa a perder a bola o tempo todo, né? O tempo todo, não consegue ter a bola, não consegue contra-atacar, fica um jogo de bate e volta, que favoreceria o Botafogo. E, além disso, o Botafogo encaixa as jogadas que tá habituado a encaixar dos movimentos ofensivos. O Luiz Henrique acaba com o jogo. Isso é uma mudança que fica bem evidente do primeiro pro segundo tempo. O Botafogo aumentou o nível de acerto das jogadas, né? O que o Botafogo tentou o tempo todo, o jogo todo. Quis ser o protagonista, teve a bola, esteve no campo do Flamengo, botou intensidade no jogo, mas parecia desperdiçar algumas jogadas importantes em erro de passe. No segundo tempo, o que chamou mais atenção foram as finalizações, né? Algumas com intervenção do Rossi, mas a jogada chegava até dentro da área do Flamengo. Toda jogava até o momento da finalização. Podia ter sido muito mais. Poderia ter sido mais. A Jéssica já citou a questão de o Botafogo não ter se impactado tanto com o resultado. E acho que isso joga pra algo também mais amplo, assim. O Botafogo parece não ter se impactado com o que aconteceu no ano passado. Não teve terra arrasada, não teve... Talvez quando o Thiago Nunes chegou tenha tido um desejo de uma mudança um pouco mais... Eu acho que a virada disso, a gente tem que dar o mérito, é com o Fábio Matias. Ele ajudou bastante. Quando o Fábio Matias assume interinamente, ele acaba com esse discurso no Botafogo. Dá aquela freada de arrumação, né? E aí o Botafogo retoma o trabalho, sem mandar todo mundo embora. Pois é, o Barreto, eu acho que grande parte disso... Saíram os jogadores, chegaram os jogadores, mas enfim. Mudou o elenco. Parece que a filosofia de trabalho foi mantida de um ano pra outro. Eu acho que esse é o grande ponto pro Botafogo ser mais forte agora. Porque o fracasso faz parte do processo. Claro. Só que quando o projeto fracassa, quando aquele plano fracassa, não dá certo, aí é o momento em que a gestão é testada. É convicta mesmo daquela forma de jogo? Tem convicção daquele planejamento de futebol, daquele DNA que o clube entendeu como sendo seu, que é de transição e ofensividade, agressividade na marcação, velocidade, força física. E o Botafogo resiste e insiste nesse modo de jogar futebol. Mesmo depois daquela perda do título no ano passado, esse ano passa por dificuldades, mas faz as suas mudanças no elenco de jogadores que precisavam sair, contrata jogadores, mas sempre mantendo a mesma característica predominante no seu elenco. Aposta novamente, é convicto de que é na intensidade que se faz um bom futebol competitivo. E aí vai para o mercado e passa a trazer peças com essas características. Acerta no treinador, errou em algumas escolhas de treinadores, mas traz Arthur Jorge, que tem a ver com essa característica de jogo, então ele encaixa totalmente com as peças que tem no elenco. E por isso o Botafogo é mais forte, porque aí tem como experiência um fracasso que ajuda a moldar, sim, ajuda a tornar o time mais forte. E o próprio grupo entende que não, a gente não vai abrir mão desse plano. Não é um plano que vai deixar de existir se a gente perder uma partida, ou se o descenso acontecer de novo, se perder um título de novo. É um clube que tem suas convicções, eu acho que o grupo acaba sentindo isso, e por isso que o Botafogo é bem mais forte. Eu vejo o Botafogo muito mais forte. E tem um jogador que é destaque do Botafogo e que ficou muito perto de sair recentemente, em virtude disso, o Marlon Freitas. O Marlon Freitas chegou, estava negociando, o Vasco estava interessado no Marlon Freitas, não vou dizer que estava negociando, porque eu não tenho essa informação, mas o que a gente sabe é que o Vasco estava interessado no Marlon Freitas, chegou a fazer a proposta do Botafogo, porque era um jogador, ele estava entre os jogadores mais criticados pelos torcedores na reta final do Campeonato Brasileiro. E aí, e aí a informação de dentro do Botafogo, o textor foi fundamental para manter o Marlon Freitas. Ele falou, não, esse vai ficar. Entre os alvos da torcida do Botafogo no ano passado, o extra, talvez fosse o principal deles. E saiu, né? Tinha mais um ano de contrato, saiu hoje a reserva do Bahia. E o Marlon Freitas talvez fosse o segundo ali, terceiro? Muito criticado. Muito criticado, realmente fez um péssimo segundo turno e... Marçal, hein? Marçal, quem estava na faixa da torcida junto com o Marlon Freitas era o Marçal, lembra? Eu fiquei na dúvida se o Marçal vinha antes ou depois do Marlon Freitas nessa hierarquia, né? Ainda tinha gente atacando o Tiquinho também, porque o Tiquinho caiu de produção, teve um problema pessoal de saúde do pai dele, né? É, tudo bem, assim, ninguém está julgando aqui o que o torcedor acha, mas o que a gente está dizendo é o seguinte, assim como hoje o torcedor do Flamengo vai dizer que todo mundo tem que sair, que o Tite não presta, que o trabalho é uma porcaria, que realmente acho que tem questionamentos a serem feitos, o do Botafogo há pouco tempo atrás não queria o jogador que talvez seja um dos melhores volantes do campeonato, um dos melhores meio-campinhos do campeonato hoje, e que foi fundamental ontem mais uma vez. Então, tem que ter calma. E o torcedor não querer é do jogo, gente. É do jogo, faz parte. Mas é que dentro da estrutura do jogo, a gente só não pode tomar decisão em cima disso, né? A gestão tem que ser profissional. Exatamente. Tem que ter alguém que consiga dizer assim, olha, torcedor, eu entendo o que você não está querendo, né? Realmente. Mas vai ficar, tá? É, eu sou racional. Dá em mim que eu garanto, vai dar bom. O que a gente mais vê são gestões que elas cedem à pressão da torcida. Então, por isso que a gestão do Botafogo, no que diz respeito às decisões do futebol, tem sido muito convicta no que ela quer, no que ela entende de jogo e isso está aparecendo no campo. É, e era uma observação que a gente queria fazer desde o começo sobre a SAF, né? Será que a SAF vão resistir mais ao grito do torcedor? E aí, pra mim, assim... Porque na SAF a estrutura é de dono e talvez o cara, mesmo o Tex torcendo um cara que gosta do contato com o torcedor... Ele é visceral, né? Ele curtiu essa popularidade que ele... Depende da SAF, né? Que ele ganhou aqui no Brasil. Eu acho que a SAF, do modo geral, ela se afasta mais do torcedor do que uma gestão política, né? Estabelecida pelo conselho e tudo mais, pro voto. Mas, ao mesmo tempo, depende a SAF pra ter sucesso no futebol. Porque tem SAFs que elas detêm o conhecimento de futebol pra realmente fazer acontecer. Tem SAFs que elas vislumbram meramente o lucro. É que nesse caso específico, nem é só necessariamente o conhecimento de futebol, não. É só conseguir resistir à pressão pra dizer assim, ó, o trabalho que os profissionais que eu contratei pra cuidar disso, vai continuar. O torcedor tá lá insatisfeito, gritando, é direito dele, tá tudo certo. Ninguém também tá... É porque na Inglaterra hoje tem muito esse debate, né? Se os donos bilionários de clubes se afastam totalmente do sentimento do torcedor. O torcedor também passa a ser um zero à esquerda. Sim. Não influi em nada. Não é horrível. O Texter, nesse ponto, ele desde o início fez questão de não ser esse cara. De ser um cara que para na porta do Newton Santos, vai comer churrasquinho, tomar cerveja com o torcedor, que balança a bandeira dentro do campo. Mas também tem um lado negativo nisso. A gente também não pode, porque o Botafogo ganhou o Flamengo ontem de 4x1, porque o planejamento é bem feito, achar também que ele só acertou nesse processo. Até porque no ano passado, no jogo em que o Palmeiras vence o Botafogo dentro do Newton Santos, e que ele acusa de corrupção, e passa a semana inteira basicamente falando sobre arbitragem, na minha leitura, naquele momento, aquilo foi muito nocivo ao Botafogo. Sim, foi. Na identificação do que estava errado no campo e bola. O Texter poderia achar que o árbitro estava errado naquele jogo, ou que o Botafogo estava sendo prejudicado, ou ele diz até hoje que existiu ali uma situação de arranjo de resultado, arranjo de decisões. O árbitro não sei o que estou dizendo, ele já falou isso várias e várias vezes. Ele pode achar isso, ele tem o direito de achar isso. Agora, profissionalmente falando, para o clube, para os jogadores, a comissão técnica que estava, aquilo foi muito negativo, porque o Botafogo deixou de olhar para dentro e entender os problemas que tinha naquele momento do campeonato. Tercerizou esses problemas. E que foram fundamentais para perder aquele título. Então, naquele momento, ele lidou mal. Talvez no segundo momento, pensando com mais calma, com mais frieza, com mais racionalidade em cima dos jogadores que deveriam ficar ou sair, ele toma essa decisão em cima do Marlon Freitas. O processo vitorioso, ele tem os erros e tem as falhas. Tem, claro. Porque ninguém tem a fórmula do que é que vai dar uma taça para o Botafogo ou para qualquer time. A gente não vai conseguir dizer assim, faz assim, assim, assado, que você vai ser campeão. Não. O futebol, às vezes, ele imprimia até quem é inimigo do profissionalismo. Acontece. Mas eu acredito muito... Com frequência, inclusive. É, mas eu acredito muito que a gente está vivendo um momento em que o futebol cada vez menos vai permitir que isso aconteça. Ele vai exigir que uma equipe competitiva tenha tido profissionalismo nos seus processos e nas suas decisões. E a gente percebe quem vai se destacando, aos poucos, o próprio Campeonato Brasileiro vai mostrando isso. Quem vai se destacando na ponta de cima e quem vai se destacando na ponta de baixo. Fortaleza liderou o campeonato. Fortaleza é um exemplo disso. E o Novo Horizontino é o líder da Série B. Em termos de planejamento de futebol, de estar alinhado com o que o futebol moderno de hoje pede para uma equipe ser competitiva, que é força física, que é uma equipe agressiva, é uma equipe que tem intensidade. O Fortaleza entendeu esse processo sem ter todo aquele glamour ou a condição financeira de fazer um super elenco. Não sei se o Fortaleza vai ser campeão. Está batendo na trave. Está enchendo de orgulho o seu torcedor. Então, se continuar, se isso se perpetuar ao longo de anos, não tenho dúvida que Fortaleza, Botafogo, vão ter o seu momento de celebrar. Porque em algum momento isso vai ter que dar certo. Em algum momento, mesmo que o futebol de vez em quando não seja merecimento, mas ao longo do tempo isso dá um resultado, sim. que o futebol de vez em quando não seja merecimento, mas ao longo do tempo isso vai ter que dar certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.